Meus amores, eu aqui com mais um vídeo pra vocês e lembrando que a nossa massa é aquela mesma do canal com seis ovos. Eu simplesmente assei em duas formas, dividi a massa e assei em duas formas de 25 centímetros, tá bom? Feito isso, eu reservo uma e a outra eu vou cortar ao meio e dessa forma eu vou rechear calda, faço essa cinta, depois eu coloco o creme e os morancos e foi marcerado. O que é marcerado? Você vai cortar ele, colocar limão ou vinagre branco com açúcar, mistura, deixa ele descansar um pouquinho, passa na peneira e joga o líquido fora e utiliza só o morango. Isso faz com que o seu recheio não vá chorar, enfim, escorrer. Bom, feito isso, a gente vai fazer o quê? Passar um chantilly na lateral. Nesse caso eu queria pouquíssimo chantilly e queria um chantilly bem rico, então eu peguei e coloquei um pouquinho de chantilly que eu tinha, eu coloquei leite em pó. Bem fininho eu fiz essa camada e depois eu penerei a leite em pó por cima, tá? Com esse cascador meu aí velhinho, mais limpinho, eu tirei umas lascas, mas isso é opcional, pode ser granulado, enfim, eu tirei umas lascas de lugar, serei em 50 gramas, gente, umas lascas de chocolate branco e fui colando no lateral só pra ficar uma coisa mais apresentável, mas lembra que eu falei da ideia da fatia, né? Não era nada tão extraordinário, é uma coisa pra vender rápido e até mesmo quem não gosta de doce, comprar e gostar. Ficou assim, agora eu marco, eu sou péssima pra marcar, a mão é tortíssima, mas eu quero comprar, tem um marcador de tortas, enfim, de pizza, mas eu tentei marcar, e se você for ver lá no final, ficou um pedacinho ali maior, outro menor, mas enfim, essa torta ela é vendida, gente, eu tô editando, a garota chega, ela tá lá no quarto brincando, enfim, aí eu marco ele e depois eu vou ir cortando, oito fatias, tá bom, gente? E enfim, não é bom falar preço aqui porque depende de região, morango é mais caro, leite condensado é mais caro, e também esse vídeo vai ficar aqui no YouTube bastante tempo, né? E daqui a pouco a pessoa vê esse vídeo daqui a 10 anos e vai estar falando do mesmo preço, então, se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição do vídeo sugestão de preço a qual eu estou vendendo, mas eu já vi que não dá pra vender todo o Brasil o mesmo preço, leite condensado aí custando 7 reais, tá, galera? Então, espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? É um vídeo simples, mas depois eu quero voltar com fatias mais elaboradas pra vocês, mas o meu intuito é esse mesmo, a coisa é papo, um recheio e vendido. Nesse caso, eu recheei e vendido no mesmo dia, vendi essa e a outra que eu vou postar em breve, mas o ideal é que você deixe ela montada, tudo bem que morango não tem como, o ideal é que você deixe ela montada no dia seguinte e você decora e corta, beleza? Bom, gostou? Deixa o like pra vocês, se inscrevam no canal, pra que eu possa estar aqui sempre e gravando mais vídeos. Ah, tá, vamos falar da vasilha, né? No primeiro vídeo eu comentei, lá no Instagram também eu comentei, que eu tive um pouco de dificuldade na fatia. Bom, hoje eu não vou usar a fatia, mas não é porque eu tive um pouco de dificuldade não, tá, galera? Quando eu só desisti, eu faço assim, não. A gente é brasileira, a gente não desiste nunca. Mas como acabou e eu tinha essa aqui que eu comprei pra outra função, pra outro momento, a gente vai utilizar. Mas eu vou voltar depois explicando pra vocês, tudo direitinho, não tentando fechar de novo. Já vi que tem ela, essa fatia que eu comprei, já tem ela também, essa torta vasilha pra vender a fatia. Já vi que tem ela de outro modelinho da mesma empresa, que é uma empresa que eu amo, inclusive a marca do pote que eu uso é dela, né? Então, galera, é isso. Eu quero você lá no Instagram, conferindo tudo, compartilhando também das suas experiências. Já sei que aqui tem bastante gente que trabalha com fatia e eu estou no momento fatia. Eu não vou abandonar meu bolo no pote não, tá, galera? Até porque a gente tem bastante receita por aí. E assim ficou o resultado. Não ficou tão perfeito, mas é isso aí. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E deixa o seu like. Tchau, tchau.